E aí galera, vocês tão bom? Porque hoje eu tô muito bom, eu tô joia Hoje nós vamos fazer o Trote Sem Noção Mais uma vez, né? Depois de muito tempo sem fazer Galera, antes de tudo aí, ó Quero lembrar vocês que eu tenho as redes sociais Facebook, o Twitter Eu ainda não tenho o Tado do Whatsapp Nem o Instagram Porque eu não gosto de tirar foto Nem gosto de ficar muito no meu celular aqui, tá bom? Mas enfim, se você curte o canal do Palito Se você me segue no Youtube Me adiciona no Facebook aqui por esse link aqui embaixo, beleza? Segue no Twitter aí também Vamos juntos? Galera, a parada é o seguinte Vou ligar pras garotas de programa aí, véi Vamos chorar uns descontos Vou inventar umas histórias aí Vamos ver qual é que é Graças a Deus que eu não tô do lado delas Senão eu ia apanhar, né? Vamos ver aqui Eu já separei uns números Eu vou ligar agora Oi amor, tudo bem? Quem é? É o Thiago, quem tá falando? Oi, eu também estou Oi, Deise, tudo bem? Tudo Tudo Ó, eu queria saber quanto que é pra gente ter uma noite de amor Amor, duzentos a hora Duzentos a hora? Isso Então Olha, deixa eu... Eu tô com um problema, posso te contar? Tá Então, é que assim, ó Eu tenho medo de você rir de mim, sabe? É que assim... É que assim, amor É porque assim, ó Eu tenho... É... Eu tenho só uma bola do saco, né? Não sei se você já viu isso Então... Então... Não dá pra gente fazer nada A gente faz... Porque vai ser rapidinho, né? Sabe como é que é? Aí tem uma bola a menos, né? Então... Não, mas calma aí Mas duzentos não dá nem em dez por cento de desconto Não, não é que nem dá em dez por cento de desconto Pô, velho Você viu aí que... Pô, desconto e cardê são das casas do Bahia, né, velho Bom, vamos lá Eu vou tentar mais uma aqui Pera aí, galera Alô Alô, quem fala? O que é a Dívida? Oi, tudo bem? Oi Tudo bem? Tudo Então, eu queria saber quanto que é aí pra gente ter uma... Uma noite, né? De amor Onde você tem o anúncio? Eu vi na internet Você chegou a ver os valores? Não, não cheguei a ver Queria saber quanto que é Não, eu tenho uma hora só de uma hora No meu local é duzentos E aqui for o motão trezentos Então passar a noite aí a gente conversa Então, assim, é... Eu tenho um negócio pra falar Eu tenho até meio vergonha Eu posso falar pra você? Como que é o negócio? Eu tenho uma coisa pra falar, sim Mas é que eu tenho vergonha, sabe? Tenho medo de você rir É que assim, é... Não sei se você já viu É que eu só tenho uma bola do saco, né? Eu tenho medo de você rir Eu sei, mas é mais por causa do constrangimento que eu tenho, né? De nada, é... Não tem... O mínimo gravador do processo de gravação é que você vir hoje O mínimo gravador do processo de gravação é que você vir hoje Eu faço 150 O meu local 150 É isso Nossa, hein? Ah, eu não sei... Mas... É, e você, assim... Você é gente boa, tal? Eu sou Você não vai fazer nada de ruim pra mim, não, né? Não E dá pra baixar um pouquinho mais, ou esse é o... Você receita cartão? Não, não receita cartão, amor Só no dinheiro Por esse valor Que eu vou pegar de enquanto Ah, eu queria ir hoje, né? Eu queria... Mais rápido... Eu queria mais rápido... Eu faço 100 reais 100 reais? É Tá Mas, é... E você não vai... Não vai rir, né? Da minha... Você sabe que, né? Eu sou garota de programa Eu tô acostumada com tudo Não entendi? Sou garota de programa Olha, aí tem uma ética Vou ficar rindo de você Não, é, né? Senão, aí o negócio nem sobe, né? Sabe como é que é? Ah, tá certo E você é bonita? Você é mais ou menos? Você é mais ou menos É que eu sou meio caipira Eu não achei aqui o site Só vi o número Então, vamos lá Então, vamos lá É mais ou menos 50 centíquios Sem sorte Volta grande É bonita mesmo, então? Sim E o problema da bola só Não tem... Não dá nada Hã? Eu tenho uma bola só Não dá nada Não, antes eu acho que Eu tenho uns 4 clientes Que tem uma bola só É mesmo? Você pode falar quem que é? Oi? Você pode falar quem que é? Pra ver se eu conheço? Ah, eu não vou te falar Gente, eu também conheço, né? Ela já Ah, achei que você poderia falar Porque assim A gente poderia até conversar, né? Ver se... Ah, não Aí você procura uma autogênia Pra você conversar com alguém Que entra na internet Coloca lá no vídeo Ou você tem uma bola só Você vai achar várias pessoas Pra conversar Vários blocos Se eu colocar no Google Que eu tenho uma bola só Vai aparecer um monte de gente Pra conversar? Ah, não Você coloca lá E você vai ver vários clientes Que falam sobre isso Eu acho que eu vou até Procurar alguma coisa antes Porque eu tenho medo De não subir na hora, né? Ai, gata Então faz assim Quando você resolver Você me liga Tá bom? Não, eu te ligo Mas aquele preço lá Vai continuar mesmo, né? Você vai dar... Não, esse preço é pra hoje Ah, mas não dá um vale desconto Tal Um número Uma senha Ah, boa Eu sou garota de programa Não faço caridade Ah, eu sei Mas assim Já que vai dar reganha, né? Não tem aqui a ditada É que é assim Eu acho assim Se você tem Contexto é uma coisa Supérflua Se você Você tem Você para Se você não tem Como que você vai valer? É foda, né? É, porque se eu tomei Sem dinheiro Eu também aguento mais Tocar punheta, né? Então É quando você tiver O dinheiro todo Vai acontecer É, eu vou É, eu vou Você resolver Seu problema também É, mas é difícil, né? Será que tem jeito De colocar outra bola Aqui Para resolver Tá vendo, né galera? A menina foi Mó gente boa Mandou entrar no Google Lá Pesquisar o cara De uma bola só Ai, velho O problema é que essas manhã Não tá ficando brava É ação boazinha, né? Mas é isso, galera Se você gostou do trote Sem noção Clique em gostei Semana que vem Pode ter mais Um na outra Um na outra E eu sou o Palito E tamo junto e misturado Não esquece de me adicionar Nas redes sociais Facebook, Twitter É só isso só Um abraço Até mais Fui! 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 Obrigado.